Aplausos 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 Boa! 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 Aplausos 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 Eu ganhei a meia, Robben Ganhei a meia, Robben Bora Robertinho, falta um minuto, tem que fazer a vantagem aí, bora Ô, Robertinho, 45 segundos, bora Robertinho, tem que fazer a vantagem aí, bora 30 segundos, acelera Bora, Robertinho Bora, Robertinho 15 segundos, bora Boa Dois, acabou, nossa, vantagem Vantagem, professor Boa 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 Boa